Opa, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Dicas de Viagem e hoje com Dicas de São Sebastião, em São Paulo. Se você é novo por aqui, meu nome é Guilherme Vialto do Dicas de Viagens e aqui você encontra muita inspiração, aventuras e dicas para montar o seu roteiro. Se você procura ou simplesmente gosta do assunto, considere inscrever-se já e vamos ao que interessa. São Sebastião está localizado em São Paulo, que fica no sudeste do Brasil. E esta é uma região que é preciso escolher com atenção as melhores épocas para visitar, porque o clima costuma ser bem intenso, mas que quando temos um breve entendimento de como funciona, não é difícil e a viagem com certeza vai ser um sucesso. Digo isso porque a gente pode encontrar muitas chuvas, frio e um forte calor em uma única semana ou até no mesmo dia. Se você procura por um destino com uma grande variedade de praias, algumas bem próximas, outras mais distante, levando em consideração que a cidade tem 100 quilômetros de orla, podendo escolher entre opções de poucas ou muitas ondas, onde todas elas são muito bonitas, locais com bastante natureza, para visitar em uma viagem solo. De casal ou mesmo em família, São Sebastião é uma excelente opção. De dezembro a março acontece a alta temporada, período onde existem muitas pessoas visitando toda essa região de praias de São Paulo. Mas é legal sabermos também que é exatamente nesta época que existe uma maior possibilidade de chuvas na região. Para quem mora no estado de São Paulo ou nas proximidades, acaba sendo mais tranquilo de escolher as melhores épocas para visitar São Sebastião. E para quem mora um pouquinho mais longe, talvez seja necessário se preparar com mais calma. Nesta época, as temperaturas podem variar de 22 a 31 graus. De junho a setembro acontece o inverno e o clima tende a ser mais frio. Mas que mesmo assim, é bem fácil encontrar dias bonitos nessa região. As temperaturas podem variar de 18 a 25 graus. É legal ressaltar que São Sebastião recebe turistas durante todo o ano. E que as praias da cidade costumam ficar bem cheias também, em feriados prolongados ou em finais de semana de muito calor. Porém, por ser um destino bem extenso, os bairros mais turísticos não ficam colados um no outro. A cidade na maior parte do tempo passa uma sensação de tranquilidade. De menos visitantes do que realmente tem. Porque as pessoas ficam meio que diluídas entre os bairros, digamos assim. De qualquer forma, garantir que vai ter sol em sua visita é importante. Já que é um destino de litoral que explora muito bem a variedade de praias. E que tudo realmente fica mais bonito em dias ensolarados. A grande dica é que dá pra visitar em qualquer época. Basta ficar de olho na previsão do tempo. Não existe um período que seja impossível de visitar a localidade, sabe? O momento com menor possibilidade de chuvas em São Sebastião é de abril a agosto. E mesmo grande parte desse período sendo inverno, você vai encontrar dias bem bonitos na cidade. O que é um ponto muito positivo dessa região de praias. As temperaturas podem variar de 19 a 29 graus nesta época. Geralmente encontra-se um climinha de calor muito agradável. Que dá pra aproveitar das praias de qualquer maneira. Mas que durante a noite, principalmente por estar em uma região com muita vegetação nos arredores. A temperatura tende a cair bastante. Por isso que estar com roupas quentes em sua mala é uma recomendação. É aquele negócio, no sol, na praia, tá super quente. Mas dentro de casa, dentro de sua acomodação, provavelmente vai estar bem gelado. Se você conseguir visitar São Sebastião em qualquer momento, como em feriados prolongados, ou em finais de semana mesmo, com certeza vai ser uma viagem bem agradável. O destino recebe muito bem visitantes durante todo o ano. São Sebastião é uma das maiores cidades de praia desse litoral paulista, quando falamos em extensão. Mas o sentimento que se tem ao visitar o destino é de cidade pequena. Isso porque os bairros são meio que separados, digamos assim. Cada um deles tem seu próprio centrinho, com casas, apartamentos, restaurantes e hospedagens. Então parece que são várias cidadezinhas que formam uma cidade grande, sabe? O que acaba sendo muito legal e contribui pra essa variedade de locais, variedade de praias. E é exatamente por isso que dá pra montar roteiros bem diversos, explorando tudo que a cidade tem a oferecer. Outros bem focados em uma região, talvez apenas em um bairro. A variedade de belas praias, opções pra todo tipo de gosto, é algo que realmente me chamou a atenção. Que gostei bastante e acaba sendo um ponto bem positivo pro turista que quer visitar São Sebastião. Por isso que mesmo em um período curto de estadia na cidade, você vai conseguir aproveitar muito. Se sua ideia é passear com calma, explorar e apreciar talvez não todas, mas algumas praias de São Sebastião, reservar de 3 a 5 dias pode ser bem legal. Mas se você me disser que tem pouco tempo, que talvez não queira ficar se deslocando e apenas focar em um dos bairros, pra descansar e aproveitar de uma boa praia, de 2 a 3 dias já vai dar pra sentir um gostinho do que a cidade tem a oferecer. E claro, caso tenha disponibilidade de passar ainda mais tempo em São Sebastião, pra conhecer cada uma das praias, saiba que é possível e muito agradável. A moeda utilizada é o real e pra nós brasileiros não é necessário nenhum tipo de câmbio. Mas ainda na questão de custos, é importante você saber que aqui no canal tem uma série chamada Custos de Viagem. E que todos os preços de uma viagem pra São Sebastião vão estar nessa série também. Pra você se planejar e saber quanto que precisará levar pra uma viagem do tipo, pro seu perfil de gastos. Essa playlist tá aqui na descrição, tem muitos destinos e é uma mega recomendação. Pra viajar pra São Sebastião, não é necessário passaporte pra nós brasileiros, assim como pra qualquer outro destino do Brasil que seja necessário deslocamento por avião. Basta utilizar seu RG ou CNH válidos. E se usar o RG, é importante que este documento não tenha mais de 10 anos. Mas caso queira utilizar seu passaporte, saiba que também pode. Escolher onde se hospedar em São Sebastião não é difícil, existem opções pra todos os tipos de gostos e bolsos nas mais variadas regiões. Mas que antes de mais nada, é importante você definir seu objetivo de viagem em São Sebastião. Se pretende ficar se deslocando e conhecer muitas praias, algumas mais distantes, ou se pretende focar em um bairro e conhecer praias mais próximas. E que de uma maneira geral, dá pra considerar praticamente todas as localidades. Principalmente os bairros mais famosos, que possuem uma melhor infraestrutura nas proximidades. E que todos eles acabam tendo muitas boas opções de acomodações. Mas saiba que indiferente o bairro que escolher, quanto mais próximo da praia você estiver, é teoricamente melhor nas questões de deslocamento. Se sua ideia for focar em descanso, aproveitar as praias próximas, sem pensar em tantos deslocamentos assim, mas que ter uma boa infraestrutura nas proximidades ainda seja importante, vale considerar a região da Praia de Cambori. Que é, de fato, um dos lugares mais queridos da cidade. Se procura por um cantinho mais sossegado, a Praia da Jureia deve ser considerada. Prefere lugares mais agitados, descontraídos? A região de Juqueí e Maresias podem entrar na lista. Se quiser explorar a história da cidade, o centro deve ser considerado. É muito importante eu te dizer que estas são apenas algumas das opções disponíveis, as mais conhecidas e buscadas. Porque é válido pensar e considerar em cada uma das praias de São Sebastião. Não só pra passeio, mas pra hospedagem também. E é por isso que pra você ter um melhor entendimento, veja este vídeo até o fim. Porque no tópico de passeios, tem um detalhamento completo das praias de São Sebastião. Que se de repente a praia que você gostar ainda não foi citada nesta lista, saiba que você também poderá buscar por opções próximo a ela. Mas que estas são as com melhores infraestruturas, são as mais bem preparadas pra receber os turistas. Eu fiquei na praia de Camburi e recomendo bastante. Essa é uma das regiões mais queridas da cidade, inclusive por mim. Fiquei em uma acomodação super diferenciada, em um prédio de container. O local fica a menos de 5 minutos de caminhada da praia de Camburi. Foi uma experiência muito bacana. Gostei não só da localização, mas de todas as opções de acomodações que o local oferece. Eu fiquei em uma suíte com cama de casal e uma mini cozinha, que pra quem gosta de fazer algumas coisas mais básicas pra comer estando em sua acomodação mesmo, é realmente de uma praticidade sem igual. Além desta, existem duas outras opções do prédio. Uma delas acomoda 3 pessoas, sendo uma cama de casal e uma de solteiro. A outra acomoda 3 pessoas em 3 camas de solteiro. Então nesse prédio existem 3 opções de acomodações pra que você veja qual mais se encaixa no seu perfil. É um conceito bem diferenciado que vale ser conferido de perto. Além de que oferece comodidades como Wi-Fi e estacionamento. Foi uma experiência que valeu muito a pena. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição pra que você também agende sua estada. Porque preciso dizer que me surpreendeu positivamente. Se for visitar São Sebastião, não deixe de ver essa opção de acomodação. Pra falarmos de transportes, começamos pelo começo. Pra chegar até São Sebastião, você desembarca no aeroporto de São Paulo e a partir daí pode ir de algumas maneiras. De ônibus, o trajeto mais comum é partindo do terminal rodoviário do Tietê. Esse trajeto dura em torno de 4 horas. De carro, partindo do aeroporto de Congonhas, o trajeto dura em torno de 3 horas e meia. É super válido dizer também que dá pra chegar em São Sebastião aproveitando outras viagens, roteiros próximos. Como por exemplo, caso você esteja visitando Bertioga, que é a cidade vizinha, vale dar um pulinho e conhecer mais esse destino. Inclusive, roteiros pelo litoral de São Paulo, que contemplam mais de uma cidade, são super bem-vindos. E aqui no canal tem uma playlist bem completa sobre toda essa região. O link tá aqui na descrição. Estando em seu local de hospedagem escolhido em São Sebastião, você pode fazer alguns passeios de algumas formas. Visitar algumas praias caminhando, de carro, ônibus e Uber. É importante lembrarmos que São Sebastião é uma cidade extensa, então quase sempre vamos ter que percorrer médias a longas distâncias pra chegar na praia. Por isso que dependendo de seu objetivo de viagem, talvez o ideal seja se hospedar próximo à praia. Vale um pontinho de atenção aqui também ao Uber, porque nem sempre existem motoristas próximos de você. Eles acabam focando no centro da cidade. Essas praias mais distantes acabam ficando desfalcadas. Sem muitos motoristas atendendo a região. São Sebastião funciona assim. A cidade fica ao longo da rodovia, que por sua vez fica em uma serrinha. Então pra se deslocar de uma praia a outra, você vai ter que pegar essa rodovia. E aí sim seguir pro seu destino. É tudo relativamente longe. Não dá pra simplesmente sair caminhando. É preciso pegar algum tipo de transporte. Mas que os deslocamentos também vão depender um pouquinho de seu objetivo de viagem. Se vai focar em aproveitar praias próximas de sua hospedagem, ou se vai visitar praias mais distantes. A Praia da Jureia é uma das primeiras de São Sebastião, levando em consideração que você venha de Bertioga. Ela fica próxima à Praia da Boracéia, que é onde está a divisão das duas cidades. A Jureia é bem bonita. Tem muita vegetação nas proximidades, o que dá um clima mais tranquilo pro lugar. É uma praia pequena, com uma praça na frente, que tem um lago do lado esquerdo. É realmente bem gostosa. Uma das minhas preferidas de São Sebastião. Do outro lado do lago tem a Praia do Engenho, que também é uma boa escolha. É válido dizer que nesta região não existe infraestrutura, como restaurantes ou estabelecimentos relacionados. É somente a praia mesmo. Por isso, acaba recebendo menos visitantes. E pra quem pretende visitar, tem que ir preparado e levar seu lanchinho. A Praia Barra do Una é um lugar muito gostoso. Ali acontece o encontro do Rio Una com o mar. Então, você pode escolher se prefere tomar um banho de água salgada ou doce. Essa já é uma região que costuma receber mais visitantes. É uma praia bem grande, se comparado às outras. Legal pra prática de esportes e passeios de barco, saem deste local também. Mesmo a praia sendo bem longa, a gente já encontra mais pessoas por aqui. A Praia de Juqueí é uma das mais famosas de São Sebastião. Por ser super extensa, na mesma praia a gente encontra diferentes tipos de mar e ondas. De um lado, águas mais tranquilas, ideais pra famílias que querem aproveitar a areia, mergulhar e ficarem tranquilos. Do outro lado, ondas fortes, e acaba sendo mais uma das opções de surf da cidade. Além disso, tem uma ótima infraestrutura nas redondezas. Muitos restaurantes e bares. A região tem fama de ser uma das mais badaladas de São Sebastião. A Praia Barra do Sair é bem parecida com a Praia de Juqueí. Tem locais com ondas mais fortes e outros com um mar mais tranquilo. Mas que é bem menor, tem praticamente um terço da extensão da outra. É bem bonita, tem o riozinho que deságua por ali também e vale a visita. A Praia da Baleia é uma praia maior. Ideal pra quem tá começando a surfar. Por conta de suas boas ondas, não tão agressivas quanto as outras praias de surf de São Sebastião. Tem ondas mais cadenciadas, o que facilita pra quem tá iniciando. Inclusive, é na areia também que tem uma escolinha de surf. É um lugar muito agradável da região. A Praia de Camburi foi onde me hospedei e gostei muito. Camburi, por ser um dos bairros que detém de uma boa infraestrutura, acaba recebendo um pouco mais de visitantes. A praia é bem bonita e sua vizinha, Praia Camburizinho, também vale o passeio. Uma coisa que achei interessante é que a grande maioria das praias de São Sebastião, não só essa, pra que você chegue na areia, chegue no mar, é preciso passar por um corredor, sabe? As hospedagens e comércios acabam ficando um pouquinho mais pra trás, que não é nada ruim, é só uma curiosidade mesmo. E que pra quem gosta e procura por opções do tipo, tem opções de hospedagens pé na areia. A Praia de Boiçucanga tem ondas fortes e é famosa pelo seu pôr do sol muito bonito. Então, se você gosta de ficar até tarde na praia, pode escolher talvez passar por ali pra assistir ao pôr do sol. E nesta praia também, que fica uma pista de skate, que geralmente tá cheia de gente, andando de skate, patinhos e bicicletas. Vale você saber que existe uma trilha pra Praia Brava, partindo da Praia de Boiçucanga mesmo. Se você gosta desse tipo de atividade, pode colocar no roteiro também. A Praia de Maresias é a mais famosa da cidade de São Sebastião. Tanto por suas boas ondas e excelente extensão, que são super queridas por quem pratica e gosta de surf, como Gabriel Medina, que é dessa região e que tem seu instituto, levando seu nome também por ali. Essa área tem muitos condomínios, casas de luxo e baladas famosas. Não é de fato a melhor escolha pra quem busca uma praia pra descansar e tirar férias. Vale a visita pra conhecer e ver como as coisas funcionam. Mas que não está no topo das minhas escolhas, por exemplo. A Praia do Paúba é pequena e de tombo, também muito querida por quem gosta de surf. É uma das opções que mesmo pra quem não gosta de surfar, vale a visita. Porque passa um aconchego grande. É conhecida também por ter um dos mais bonitos fim de tarde do litoral paulista. Ah, e foi nela também que eu já pude sentir a fúria dos borrachudos do litoral paulista. Então não esquece de levar repelente. A Praia de Santiago, que também mantém os padrões de beleza das demais praias de São Sebastião, costuma receber menos visitantes e é vizinha da querida Praia de Toc Toc Pequeno, que é uma das opções com águas calmas da cidade. As duas valem o passeio. A Praia Caletas é um dos melhores achados de São Sebastião, digamos assim. Isso porque ela fica escondida e é um paraíso. É uma pena que o acesso não seja tão fácil, justamente por conta de que o local de acesso à praia é na rodovia, então não tem estacionamento. Geralmente, quem visita de carro precisa deixar o seu veículo no acostamento, coisa que não é segura e nem recomendado, já que é proibido. Pra chegar até a praia, é necessário entrar no sítio Caletas, que é de propriedade privada, caminhar por dentro do sítio em um caminho bem sinalizado de 5 a 10 minutinhos pra chegar até a praia de fato. Mas posso dizer que se você tiver a oportunidade de passear por ali, vale a pena. Só não esquece o repelente. A Praia de Tok Tok Grande também é uma praia tranquila, e mesmo não me dizendo o contrário, ela é menor que a Praia de Tok Tok Pequeno. E pra quem gosta, é válido saber que essa região tem pontos conhecidos pra prática de mergulho e pesca. A Praia do Guaicá é extensa e bonita. Ao lado dela existe o Mirante Guaicá, ou como também é conhecido, Mirante Baraqueçaba, ou Mirante da Caixa d'Água, e divide a Praia do Guaicá com a Praia de Baraqueçaba. A vista de cima é realmente muito bonita, das duas praias. O Mirante é bem alto, mas que não é difícil de chegar no topo, porque como fica na beira da estrada, grande parte daquela elevação você acaba subindo de carro, e a praia fica lá embaixo. A caminhada é bem tranquila pra chegar no topo. Ainda ali, entre essas praias, tem a Toca do Buraco do Bicho, que é uma gruta no meio da estrada, que pra quem gosta de pontos turísticos do tipo, vale saber de sua existência. Antes de chegar no centro de São Sebastião, saiba que existem outras pequenas praias, mas que nem todas são públicas, ou acessíveis por todas as pessoas. Todas essas praias que foram citadas, você pode e deve visitar. O centro histórico de São Sebastião, também é uma atração que não pode ficar de fora do seu roteiro pela cidade. Mesmo sendo distante de todas as outras praias citadas por aqui, é uma atração que vale inserir em seus planos. Porque nele, você vai conferir atrações e prédios históricos, como a Igreja Matriz, que fica em uma praça bem pertinho da Orla da Praia. A Casa Esperança, que é considerada uma das construções mais importantes de São Sebastião. A Capela de São Gonçalo, e diversos outros prédios bem coloridinhos, que completam e alegram o passeio pelo centro. Ali, você pode encontrar o letreiro de São Sebastião, e uma super vista de mais um dos destinos do litoral de São Paulo, que é Ilhabela. Que pra chegar até lá, é necessário embarcar em uma balsa, acessada através do centro de São Sebastião mesmo. Todas essas praias e localidades realmente valem o passeio. Mas que é importante eu te ressaltar, que pra quem busca um roteiro de praias pela cidade, optar por percorrer todo o trajeto de carro, acaba sendo a melhor escolha. Justamente, porque é tudo bem distante. As atrações são longes umas das outras. A boa notícia, é que em quase todas as praias estacionar é bem simples. Além de tudo isso, ainda existem passeios de ilhas em São Sebastião. Onde você pega um barquinho e vai até elas. Como, por exemplo, a Ilha do Montão de Trigo, a Ilha das Coves e as Ilhas. Então, pra quem busca uma cidade turística, com lindas praias, que gosta de uma maior tranquilidade durante sua viagem, que tem vontade e gosta de explorar uma grande quantidade de praias, São Sebastião é um destino que deve ser adicionado à sua lista. Mesmo os bairros sendo distantes uns dos outros, possuem boas infraestruturas e são ótimos pontos de apoio, pra quem quer conhecer um pouquinho de cada coisa. Todos esses passeios fiz e organizei por conta própria, sem vínculos com agências ou qualquer coisa do tipo. É super fácil e recomendo que você faça o mesmo. É bem simples de se situar nessa região de São Sebastião, não tem segredo. Gostei e recomendo muito São Sebastião. Super recomendo que você veja também a playlist completa de São Sebastião, aqui mesmo do canal, pra ver dicas específicas de cada um dos passeios, como chegar nos lugares, quanto cada coisa custa, e algumas outras dicas exclusivas. Tá aqui na descrição, não deixe de ver depois desse vídeo. A culinária de São Sebastião é tradicionalmente caissara. Peixes e frutos do mar são os carros-chefe da região e costumam ser sempre bem frescos e saborosos. Vale ficar atento, inclusive, aos festivais gastronômicos da região. Em São Sebastião mesmo, acontece o Festival Gastronômico Caissara, na Rua da Praia, no centro. São Sebastião é, sem dúvida alguma, uma super recomendação de destino. Tem praias que realmente surpreendem, positivamente. É recomendado pra viajantes que gostam de explorar um grande volume de praias, fazer passeios mais distantes, como também pra viajantes que talvez queiram focar em apenas um bairro, em algumas praias. Descansar e passar férias tranquilos. Eu, particularmente, gostei muito de conhecer e de poder mostrar tudo isso de São Sebastião. Porque a ideia que a gente tem, bom, eu pelo menos tinha, na verdade, é que São Sebastião se resume na região da Balsa e das praias próximas dali. Mas que é muito mais que isso. Comenta aqui embaixo, você já visitou? Ou tem vontade de visitar São Sebastião? Se você gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique no botãozinho de gostei aqui embaixo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo, com muitas dicas de viagens e roteiros. Muito obrigado. Tchau. Tchau.